Olá, o vídeo de hoje é referente à aula do dia 5 do 6, a aula do Jô. Vamos abrir aqui, no livro didático em matemática, na página 11. Acompanhe a leitura. Reconhecendo formas espaciais. Na casa de Lucas, todos ajudam nas tarefas da casa. Lucas é o responsável pela arrumação do seu quarto. Aqui está o quarto do Lucas, onde ele está arrumando. Encontre na ilustração cinco objetos que não rolam com facilidade. Olha só, o que não rola aqui? Objetos que não rolam são objetos que possuem pontas. Então, nós temos essa caixa aqui, nós temos a caixinha do dominó aqui em cima, temos também a pirâmide, temos essa cabana, certo? Temos a caixa que está na mão do Lucas. Quais os objetos que rolam com facilidade? Temos a bola, a outra bola aqui. O que mais? O estojo de varetas. Temos os lápis em cima da mesa, certo? Quais os objetos que você usa no seu dia a dia que se parecem com sólidos geométricos? Deem uma olhada aí em volta de vocês. Na página 12, ligue o objeto e o sólido que tenha formas parecidas entre si, certo? Temos aqui o cilindro, temos o cone, a esfera, a pirâmide e o cubo. E aqui nós temos objetos parecidos com essas formas. Vocês vão ligar. No quadro a seguir, pinte a figura do sólido com a mesma cor do brinquedo que se parece com o seu formato. Temos aqui uma bola e um brinquedinho de sabão, de bolinhas de sabão. Então, vocês vão ver qual dessas figuras tem o mesmo formato desses dois brinquedos aqui, ok?